Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra fazer uma slime super legal, que vai ser uma Ice Cube Slime. Então, vamos lá! E eu achei as esponjinhas que precisa pra fazer ela, eu fiquei muito feliz! Se você segue a gente lá no Instagram, você viu que eu fiz até stories lá e... Ai, muito legal! Então, pra quem não sabe, essa daqui ó, é o nome da esponjinha. Aqui a gente chama de Quick Eraser. Então, a gente comprou essa daqui na Dollar Tree, foi um dólar, pra três esponjinhas dessa daqui ó. Então, veio essa, essa e veio uma outra, só que eu já cortei ela, que tá aqui ó. E gente, é muito fácil cortar ela, se você vai precisar da tesoura, do negocinho, aí você corta aqui ó. Do tamanho que você quiser. E aí, eu sempre corto essa tirinha em três. Três pedacinhos e pronto. Bom gente, então, eu tô com um pedacinho de slime aqui, eu vou precisar de muito mais slime. Então, eu vou pegar aqui... Ela tá um pouquinho grudenta, eu só vou ativar aqui ela um pouco. Então, vamos lá. Acho que eu vou pegar isso daqui. Talvez até um pouquinho mais. Ai, acho que assim tá bom. Qualquer coisa que eu precisar de mais, eu pego depois. Olha só, como ela tá clear. Ela tá muito boa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pintar ela. Vou pintar ela de roxo. Gente, eu tô usando a clear, porque a clear dá um efeito mais legal. Quando você tá usando o Jelly Q, que é esse daqui. Então, eu não quero misturar muito, assim, pra entrar muitas bolhas. Porque eu ainda quero ela clear, sabe? Eu acabei de sujar meu braço com correntes. Olha só que bonito. Tá muito linda. Então, agora eu vou começar a colocar já os Jelly Qs. Olha só aqui. Agora eu vou misturar. Vou colocar mais um pouco. Tchau. Gente, esses barulhinhos Não é da slime É do Jair Cube com a slime Vou colocar mais um pouco E essas aqui são todas que eu tenho Depois qualquer coisa eu corto mais Eu acho muito gostoso o barulhinho que faz quando aperta ela Agora eu vou colocar um pouquinho de glitter E agora eu vou colocar Esse charmzinho aqui Eu vou chamar essa slime de Fanta uva E agora eu vou colocar um pouquinho de glitter E agora eu vou colocar um pouquinho de glitter Então pessoal A nossa Panta uva ficou desse jeito aqui Eu achei que ficou super legal Olha Com os Com os jelly cubes Parecendo gelinho Então pessoal Foi isso Se vocês gostaram Cliquem no gostei Se inscrevam no canal aqui embaixo Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau